E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje eu trago um vídeo de um servidor pra versão .5.2 Que é que vocês pedem, né? E hoje eu trago um vídeo, quer dizer, um servidor de Minecraft full PvP Que é um treinamento de resop, um treinamento de HG, né, digamos assim Vamos lá, adicionar no multiplayer e vamos lá O servidor se chama, ah, arroto, sim, Sever do Luiz Cara, esse é um bom nome de servidor, na moral, velho Porque, tipo, o cara vai lá, ou vamos jogar no server do Luiz Cara, ele já sabe qual é o servidor, porque Luiz, Luiz é um nome comum Quer dizer, é um nome fácil de se lembrar, né? Então vou logar aqui, precisa de 100, então já vem E, ok, voltei aqui e vocês vão começar bem aqui, nesse comecinho, né, claro Olha os caras já falando comigo ali Barra time, a DD e o Nick, você adiciona um amigo, só que ele tem que fazer o mesmo Pra vocês poderem não se bater, né, tipo, não poder mais se bater Regras de tutoriais, não ofenda outros players, não flodar Time deletar, tira o time do cara Time listar pra ver o seu time, quantas pessoas tem Flod gera ban de 10 minutos, não usar hack É um bom jogo Ok, vindo pra cá, tem os kits Arqueiro e o normal e o tanque, que é pra VIP Deixa eu ver se eu posso usar Nossa! Caraca, que apelão Na moral, e tem o Archer, né, que eu odeio esses arqueiros Na moral, cara, quem os arqueiros deveria apanhar nas cocotas velhas? Porque, tipo, é muito chato o arqueiro, nesse jogo E, ok, tem vários lugares pra vir Esse lado, esse daqui E tem todos... opa O que esse cara tá fazendo aqui? E tem todos os lugares Tipo, todos os biomas que existem Tem aqui no servidor, né Tipo, matar aqui o cara E vocês sabem, tipo, de ressopa E essas coisas que pra vocês aprenderem Nos servidores de Minecraft de HG, né Então, vamos lá Olha aqui, é muito simples Ah, e a sopa, em vez de ser sopa É esses frascos aqui, né Olha, eles sabem que eu sou VIP E os caras tão tentando me matar, velho Quer dizer, não que eu seja VIP Eu sou amigo do Luiz Aí, é, eu sou VIP Praticamente, é, eu sou VIP Senão eu não teria conseguido, né Mas o Luiz é conhecido Então eu já vou dar umas dicas aqui pro Luiz Luiz! Ah, não, já colocou ali Não, pera, é outra, é outra dica Pera aí Luiz, tu tem que fazer um site Onde que as pessoas podem ver o rank De quantas, quantas mortes eles já fizeram E essas coisas E aí, os kits Tu colocaria pra VIP Alguns mais fodalhões do que esse Esse tanque aqui tá Não muito apelão Porque deveria ser uma espada de ferro Ah, encantada Com afiada 1, de preferência Sei lá E... Ai, pera, 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 pera Opa, opa Opa, quase, quase, quase Quase foi, quase foi Pera, cara Vocês tão muito chatos Vocês tão muito apelão Na moral Pera, ai, ai Nossa, cadê minha sopa? Pera Para de me bater, cara Que ódio Ai, que filho da mãe, velho Na moral Que cara chato Então Luiz Fazer um site Onde que tu vai poder mostrar Tudo que que tu tem Tipo, todas as suas mortes E o cara que ficar em primeiro lugar No mês No final do mês Ganharia um VIP De uma semana, saca? Ia ser muito da hora Tipo, e eventos também Mudar o mapa Sei lá Da hora Eu não falei isso daí Pra ele no Skype Porque sei lá Mas é isso É um servidor básico De PVP Tem vários kits Quer dizer, tem 3 kits Sai daqui, cara O que que tu tem? Tu tem de arreia Aqui, ó Esse cara Esse aqui me parece morrer Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral Pg Games Vem cá Pg Games é tenso, né? Pgames Vem cá, vem cá Por que ele tem espada? Tipo, arqueiro não deveria ter espada Deveria ter só coisa Tá bom Ele tá pedindo parça Opa, mas agora ele me acertou Mas agora ele O nosso, olha isso Opa, opa Aqui, aqui não tem vez, cara 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 Matei Agora vamos nesse daqui Ah, agora tu quer parça Mas antes tu tava me batendo, né, moleque? Vem cá Opa Buguei aqui Buguei aqui Então é isso É um servidor básico de PVP Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Que eu voltei pra versão 1.5, 2 Espero que vocês deixem o seu like E favorito Ou um comentário De preferência, ok? Então é isso Muito obrigado por assistir até agora E fui! O IP vai estar aí na descrição O IP vai estar aí na descrição